Fala de querzada, tudo beleza? Meu nome é Felipe Lintes, estou falando daqui de Bogidas Cruzes, São Paulo e aqui neste novo vídeo do canal. Antes da gente começar, eu quero saber o seguinte, já se inscreveu no meu novo canal parceiro do Jacarete Tanca, que é o meu, Felipe Lintes? Não! Então você está perdendo tempo, meu amigo! Aproveite e se inscreva no meu canal, acessando o card que aparece logo aqui em cima na sua tela. Clicando nele, você vai ser levado diretamente ao meu canal. Chegando lá, aperte o botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações em primeiríssima mão. Agora, chega de enrolação e vamos para o nosso assunto. Atenção! Que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E não estou falando de vendas na internet nem de nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal. Você ganha de acordo com o seu esforço. Perfeito para quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal. E qualquer pessoa é capaz de fazer, mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link na descrição do vídeo para ver os depoimentos de pessoas que já estão ganhando dinheiro online. E seja você também mais um caso de sucesso. E você vai aprender todo este passo a passo de como gerar renda online por apenas R$ 2,00 por dia. E sabe o que é melhor? O material vai sair de graça. Portanto, não perca esta grande oportunidade que está imperdível. Para saber mais, basta clicar no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo e aproveitar mais esta grande oportunidade. Siqueira Júnior e Luiz Ernesto Lacombe resolveram juntos, durante uma transmissão ao vivo, detonar a TV Globo, a extrema imprensa brasileira e, claro, apoiar o que Jair Bolsonaro vem fazendo. É óbvio que a TV Globo já está totalmente desesperada e resolveu criticar Siqueira Júnior pelo seu programa do Jornal Nacional. É, meus amigos, os caras estão incomodados. Primeiro, porque Siqueira Júnior fala a verdade e, em segundo ponto, porque o programa dele vem batendo recordes de audiência e ultrapassando a própria emissora. Bora conferir isso tudo. Todos nós sabemos que a extrema imprensa brasileira, composta por Globo, Folha de São Paulo, Veja, Época, Estadão, Isto É e Por Aí Vai, não gostam do presidente Bolsonaro. Até porque as saudades da época de Lula e de Marrocef, em que bilhões de reais eram destinados aos cofres da emissora, são enormes. E é claro que até fake news consta no rol das possibilidades de tentar destruir o nosso presidente. Como é o caso do vídeo que vocês verão a seguir, em que um jornalista da emissora resolve mentir sobre Jair Bolsonaro, dizendo que ele falou uma coisa, mas na verdade disse outra em relação ao auxílio emergencial. Confira só. E sem qualquer compromisso com a verdade, Bolsonaro afirma que pagou auxílio emergencial de mil dólares aos brasileiros, quando na verdade o auxílio foi de 600 reais. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares. Parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. Aproximadamente. Aproximadamente. Bolsonaro afirma que pagou auxílio emergencial de mil dólares aos brasileiros. É, meus amigos, é por essas e outras que eu falo. O jornalismo brasileiro está em total decadência, mas é claro, sempre há uma luz no fim do túnel, não podemos generalizar, não é mesmo? Bom, eu estou falando isso porque nós temos dois grandes exemplos aqui no nosso país, como é o caso de Luiz Ernesto Lacombe, o qual, após se considerar conservador em um programa ao vivo na TV Bandeirantes, acabou sendo demitido da emissora. Ao mesmo tempo, nós temos o grande Siqueira Júnior, que de maneira talvez surpreendente ainda consegue manter o seu programa no ar. Claro, tudo isso porque consegue manter uma ótima audiência e dar muitos lucros para aqui de TV. E saiba que tanto Lacombe quanto Siqueira Júnior resolveram se unir para falar tudo aquilo que sabem sobre a emissora e, ao mesmo tempo, detonar todo o restante da imprensa brasileira. É bom demais. Confira aí. Siqueira, para você, as maiores qualidades do governo Bolsonaro, o erro de Jair Messias Bolsonaro é falar com a imprensa. Quem quiser ouvi-lo, vai na live dele. Na live. Camila de time de futebol. E aí, porra, vamos lá esse caralho, vamos lá. E não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Veja esses caras se quebrarem para lá. O presidente não fala mais com a imprensa. Vocês se distorcem. Vocês só falam mal mesmo. Entendeu? Vai falar mais aqui. A senhora que vai escrever, dá uma cheirada no pó ou fuma maconha, endói e escreve, sabe, para prejudicar o cara. Vocês não querem ver o Brasil passar adiante. Vocês não querem ordem e progresso. Vocês querem fumar maconha dentro da igreja. Vocês querem que ninguém mais... Não, Bíblia não. Cruz não. Jesus Cristo não. Vocês querem o quê? Palhaçada. Vocês querem esculhambar. Vocês querem anarquia. Não é democracia. Agora, o que é que Bolsonaro vem fazendo de bem? Do bom. O bom. A imprensa, a grande imprensa, não leva. O Rio São Francisco já recebeu ordem. Vai continuar fazendo a transposição. Muita gente feliz. Se você chegar no povo do Ceará, eles estão ricos. Água. Chegou água para eles. Que há muitos anos prometem, 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 prometem. Só para ir buscar água. A água chegou. Teve um filho de uma puta que chegou no meu Instagram e fez... Tá vendo aí, babão de Bolsonaro? O arroz, 40 contos. Ué? Eu não queria que fique em casa. Fique em casa. Exatamente. A economia, depois a gente vê, que é isso, que nada. Desemprego. Fique em casa. Tá aí. Se arrombou todo mundo. E os lacradores que mandaram você ficar em casa, são eles que estão curtindo com a tua cara. Quarentena. Para comer dinheiro de vocês, para tomar dinheiro de vocês, comprar respirador que nunca chegou. Tem respirador que nunca chegou, mas foi pago, pô. Foi pago e caro. Só para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro do povo. Então, Bolsonaro está fazendo muita coisa boa. Só não vê quem não quer. Ah, eu não quero. Não, não, não. Eu não quero. Aí é um direito seu. É um direito seu. Eu não posso esforçar, abrir seus olhos e nem sua cabeça. Fazendo ele estar. Eu gosto dele assim. Eu admiro o presidente Jair Bolsonaro, porque ele diz na cara. Não tem esse negócio não. Porque diante dos parâmetros da questão, temos que analisar o PIB, do dólar, blusa. Não, ele faz, vai, que eu lascar, rapaz. Direto. Brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é gente. Ele é ser humano. Muita coisa boa acontecendo. Concordo com você. Esse governo era necessário. O Brasil precisava de um governo assim, né? E a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela se impõe, Siqueira. Olha, parece que a situação da TV Globo e de todo o restante da imprensa brasileira ficou muito complicada depois disso tudo. E é por essas e outras que Jair Bolsonaro é sim um crítico da democracia e corre sério o risco dele acabar com a democracia dessa galera. Até porque finalmente o povo brasileiro está libertado. E é claro que isso acaba incomodando a tudo e a todos. Olha, se você gostou deste vídeo, já sabe, né? Pode ir curtindo e compartilhando este conteúdo à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz e estou falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Atenção! Com o avanço da pandemia, o mercado online se aqueceu muito e gigantes multinacionais como Google, Netflix, Amazon e Facebook estão desesperadas em busca de pessoas para trabalhar em home office. Há vagas abertas. Se você quer driblar a crise e ter altos ganhos em dólar, trabalhando no conforto e segurança de casa, clique agora no link na descrição do vídeo e descubra todos os detalhes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri